Falando sobre o Campeonato Brasileiro, nós falamos aqui que tem um jogo dificílimo o Bahia para poder jogar nesse final de semana, enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. E sem cuesta, o Bahia inicia trabalho para pegar o Atlético, né? E o Marcos Vitor treinou normalmente, tá bom? O Bahia contou com o retorno de Marcos Vitor no treino da tarde de terça-feira em preparação para poder enfrentar a equipe do Atlético Mineiro no próximo domingo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro está recuperado aí de uma gripe e foi novidade no tricolor na reapresentação da equipe após a eliminação aí da Copa do Nordeste. Antes dos trabalhos no campo, os atletas assistiram um vídeo de 20 minutos no auditório e fizeram ativação já na academia. Na sequência, houve trabalho tático liderado pelo técnico Rogério Senes. Já o zagueiro Vitor Cuesta, que desfocou o time no último jogo com dores no joelho e o volante Acevedo, em recuperação de uma cirurgia, trabalharam na academia. O lateral esquerdo, o Rian, fez transição física no campo. Então, essa é a preparação do Bahia focado na grande partida, que eu acho que vai ser, junto com o Flamengo e Vasco, a partida dessa rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo em Minas Gerais é um jogo muito difícil, um jogo importante para o Bahia manter a tranquilidade e também se manter no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Atlético Mineiro vai definir, eu acho, muita coisa e vai definir também em que prateleira esse Bahia vai brigar e vai continuar brigando no Campeonato Brasileiro. É um jogo extremamente difícil. Evidentemente, eu acho que 90% das equipes que vão em Minas Gerais não vão ter êxito, porque ganhar do Atlético Mineiro na Arena MRV é muito complicado, é muito difícil. Poucos irão conseguir esse êxito e o Bahia pretende jogar um bom futebol e sair de lá de cabeça erguida, seja com um bom empate, enfim, ou até mesmo com uma vitória, algo que eu não descarto não. Eu não descarto uma vitória do Bahia contra a equipe do Atlético Mineiro. O Bahia vem jogando muito bem, teve esse percalço contra a equipe do CRB. Olha o que eu falei, esse percalço contra a equipe do CRB. A gente espera, o torcedor do Bahia espera que o Tricolô e principalmente a comissão técnica do Rogério Senna tenha aprendido com os erros dessa derrota, vamos dizer assim, dessa eliminação nas penalidades para a equipe do CRB. Então, mais uma vez falando, jogão de bola, final de semana, domingão, tem Atlético Mineiro e Bahia. É jogo para você parar tudo, para você comprar aquela pipoca, o refrigerante, sentar e poder assistir, porque é promessa de um grande jogo em Minas Gerais.